Cuida galera, caçador por natriz mais uma vez aqui na área Tamo aqui rapaziada com a nossa prima 336 Primeiramente, seja sempre grato a Deus por tudo que você tem Seja sempre grato, na tristeza, na alegria, seja grato sempre, beleza? Tamo aqui, eu me abasteci uma séria rapaziada que o pai botou Eu vi uma vez esperar nela, só que não veio nada, nem filmei pra vocês E ele veio hoje, diz que tá boa, boa demais O bicho comer tudo, nós vim renovar ela e fazer um trepeiro logo, beleza? Galera, seguinte, no primeiro comentário fixado tá o link da minha rifa Bora lá ajudar, serão 3 ganhadores, beleza? 10 reais pela loteria federal, uns produtos que tudo caçador tem que ter Tiro esportivo, qualquer, quem tiver carabina tem que ter Que é um medidor de velocidade e um medidor de distância, beleza? E os cocão lateral da nossa minha carcada Bora lá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal Galera, já cheguei aqui na cela Era um antucaio no chão, rapaziada Olha como tá sendo Comido, tudo com medo galera, por lá Olha, que tá rapado Olha aqui também, que tá aqui, ó Tudo com medo, meu galera Olha o sabor, tá bom essa cena Só que Meu irmão pai não tive muito tempo Eu também Demorando pra estar vivo, galera Porque minha carabina tá rapando pra cidade Um amigo meu lá ajeitou o vazamento dela Tá bom, galera, essa cena Tem mais comida e faz de que acabou O tripeiro vai ser aqui, galera Eu trouxe a mim porque Eu quero passar numa roça ali Pra ver se eu vejo Pra ver se tá tendo rolinhas da região E eu vou passar no açude Tudo hoje à tarde Eu vim aqui rapidão só Renovar e tentar Ver esses dois À tarde hoje só observando Se aparecer alguma coisa Nós vamos tentar pegar aí Se Deus nos permitir, beleza? Deixa o like Cuida, minha irmã Olha aí, galera Já joguei os milhos ali Amarrei alguns A gente amarra assim, galera Porque as cutias Senão elas carregam assim, ó Vou deixar amarrado Vou ter que trair mais E algumas coisas Tá muito bom de cutia aqui Já curra Frio tripeiro lá, galera Vou mostrar pra vocês Amarrei um andame Amarrei um andame Um, dois, três Vou ficar lá em cima, ó Fechado um pouquinho Beleza? Agora vamos só esperar aí Onde que você vai, galera? Aqui tá, ó Com medo Eu botei mais longe um pouquinho Pra dar melhor Realizada Agora descer pra casa, galera Beleza? Ainda vou passar ali Uma roça Pra não saber se tá tendo É, algumas rolinhas da região E vou passar no açude ainda hoje Já é três e meia Bora, cuida Chega lá Vou com vocês Tamo junto Galera Cheguei aqui na roça já Como vocês tão vendo Eu cheguei, rapaziada Vou voando Algumas rolinhas da região A moto tá ali Olalá Acho que tava voando Parece que aqui tá tendo, galera Na beira daquele mato ali, ó Vou dar uma Três e sessenta aí Rodando Vai se nós Aqui avôamos Aqui, ó Aqui é o pai, ó De arroz Tá longe, galera Ô, galera Ó, que a bicha voou É, galera Tamo descendo pra casa, galera Já é cinco e vinte Eu nem sei se não vai dar tempo mais De eu passar lá no açude, não Esse açude eu nunca vi Foi o pai que Me falou Não é um açude É uma lagoinha pequena Andei nessa roça aqui Só ia nos pontos mesmo Vim Renovar a ceba, né Como vocês viram Fazer o trepeiro E só E não Os pontos, viu Mas ainda tem De eu passar lá no açude Mas não Outra tarde Não sei Beleza Eu vou vir aqui Galera Eu ainda vim aqui No açude Nunca tinha vindo Nem sabia que se Oi, galera O negócio pra ali correr Aqui já tá escuro, galera Vai dar quase seis horas Ó Galera Tem um negócio corre Não sei se é jacu Galera Eu nunca tinha Eu não sabia desse açude aqui, rapaziada Foi o pai que me ensinou Eu não sei que aqui Quando tiver mais seco Dá juridita demais, viu Cheguei escuro Eu acho que o parra matou Uma paca aqui Não sei Foi aqui perto Não tinha nada Quando eu cheguei aqui Vim ter que o escopo canjá No ponto aqui É, galera Tem um boi solto aqui Nessa mata Eu vou encerrar o vídeo aqui Viu, rapaziada Tem um negócio quebrou Não tá ali Não sei se é gado Tá vindo, galera Não sei o que É, não É me embora daqui Que é esquisito demais Deixa o like Se inscreve, galera Não sei o que Não sei o que Obrigado.